Música Oi, oi, opodinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E hoje eu estou aqui no Roblox, no Bloxburg Porque hoje eu vou fazer a continuação do vídeo do tour pela minha casa barra mansão Então pessoal, se você ainda não viu a primeira parte, corre lá ver antes de ver esse vídeo Porque hoje vamos aqui continuar mostrando E hoje agora nós vamos mostrar a parte aqui de trás da minha casa Então bora lá, já deixe muito like aqui no início do vídeo e vamos começar E como eu falei gente, se meu áudio estiver conchiado ou meio ruim É porque eu estou sem o microfone bom ainda que eu encomendei Ele só vai chegar dia 27 Então como eu gosto de gravar vídeo para vocês, eu estou usando esse temporariamente E se vocês ouvirem eu ficar engolindo a saliva É porque eu estou usando a parede do céu da boca e isso é muito ruim Então bora lá Aqui temos a saída, né? Deixa eu fechar a porta Meu Deus, está nevando aqui gente, mas eu estou com a minha toquinha de Natal Então não faz mal Aqui temos a piscina Em breve eu preciso iluminar muito mais isso aqui porque está bem escuro Olha gente, essa aqui é a piscina Olha essa piscina que grande Eu quero muito fazer várias festas, encontrinho aqui com vocês Vai ser muito legal, sério Imagina a gente fazer uma festa na piscina Nossa gente, então Vamos lá, eu quero mostrar esse tuboguê gente Esse tuboguê é muito legal, sério Olha lá, uhuuu Dá de a gente sentar aqui nessas boias E tem vários guarda-sóis aqui para quem quiser visitar Vem aqui tomar um banho de neve, um banho de lua Nossa, é muito chique, né gente? É muito chique Tem uns negócios para a gente pular aqui Uhuuu Ai meu Deus, eu sou uma panda me afogando aqui, socorro Deixa eu sair, eu quero sair pela escadinha Isso, é isso, vamos sair do modo certo Aqui gente, é o churrasco É a área do churrasco Aqui tem algumas coisas, umas prateleiras Tem um freezer aqui também, né? Mas ok Tem uns fogão aqui, tem geladeira Tem um sofazinho, né? Para quem quiser esperar a comida Aqui tem as mesas, né? Para quando for fazer o churrasco Vai ser muito legal Quero convidar bastante gente Então aguardem, aguardem Então vamos lá Aqui, então essa aqui é a área do churrasco, gente Comentem aí o que vocês estão achando da minha casa E lembrando que foi construída pelo Arizo Eu não sei falar o nome, mas ok Muito obrigada para ele Vamos lá Aqui vamos conhecer a baladinha Temos uma baladinha Temos uma baladinha aqui em casa Olha só gente, essa baladinha aqui top Não, sério, eu não vejo a hora de fazer vários encontrinhos Vai ser muito legal Olha esse chão todo colorido Tem sofá aqui também Tem um montão de coisa Ah, tem esses negocinhos que a gente pode pegar Um lanche Vamos ver, eu quero uma água Aqui ó, vamos beber água Hum, água é muito bom gente Tomem água Ó, eu vou dançar aqui Eu vou dançar Eu vou dançar Deixa eu ver que eu vou dançar Toca a música DJ Aê gente, dançamos aqui E tem aqui, como é que eu vou dizer Acho que é um camarote, né Para as pessoas que quiser ficar aqui em cima, né Só observando as coisas Gente, sério, essa baladinha está muito legal Sério, vocês gostaram da baladinha? Eu amei essa baladinha A gente toca música Só que eu não tenho o Game Pass de música Mas eu vou comprar Gente do céu E tudo que eu compro é para fazer vídeo para vocês Para a gente fazer encontrinhos E se divertir bastante E lembrando gente Se vocês não tem uma casa assim Não fiquem triste Aqui o importante no jogo é se divertir E claro, né Nunca precisa ser melhor ou maior Em alguma coisa O importante é vocês estarem se divertindo Aqui no jogo, né Gente, que Roblox é para se divertir Né, para ter Robux Né, para ter nada disso Bom, como eu já mostrei essa piscina, né E aqui temos o acampamento Olha esse acampamento, gente Sério É muito, muito, é muito legal, né Eu quero fazer Sério, gente Eu tenho tanta ideia para vídeo Só que eu tenho que esperar meu microfone chegar Para eu poder gravar com convidados Que daí sim vai ser super legal Sério, gente Aguardem Só me aguardem Meu Deus Agora que eu me lembrei disso Agora Aqui temos uma banana Em homenagem a uma bananinha Bananinha games Que ela está chegando A 100k, gente 100k Eu não sei se quando eu postar esse vídeo Ela já chegou Mas se inscrevam lá no canal dela Aqui temos baracas Ó, baraquinhas Para fazer acampamento Super legal E, gente Essa é a minha casa aqui atrás Eu não sei se vocês gostaram Se vocês não gostaram Eu sei que eu gostei Ó, da gente fazer umas competições Aqui, bem maneira Deixa eu ver o que eu não mostrei Ah, minha garagem Eu esqueci de mostrar minha garagem No outro vídeo Então vamos mostrar agora Aqui tem um grande carro Um grande carro Tipo, gente Dá de ver esse carro aqui, ó Dentro da garagem Um carro super grande Vocês estão vendo o carro super grande, né? É, eu só tenho essa moto, gente Mas pelo menos eu tenho Sempre acontece uma coisa Quando eu vou sair de casa Eu venho Opa, não quero festa nenhuma Eu, eu Gente, eu chego aqui no Bloxburg Eu pego minha moto Para ir na casa de alguém E acontece isso aqui, ó Eita Eita, eu pulei a moita Não era para acontecer isso Calma aí Vamos fazer de novo Calma, 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 calma Não mostrei direito Foi só porque eu estou gravando Não, não vale Eu venho aqui Bem de boas E eu mergulho no lago É, essa é a minha vida, gente Eu já caí nesse lago 500 vezes Isso é muito triste E, gente O que vocês acharam? Eu achei linda a minha casa E, gente O Arizo Ele fez um bom trabalho Demorou Dois meses Dois meses É, dois meses Para construir Essa casa Então, sério, gente Merece muito like E muitos parabéns Para ele Olha só Que coisa mais diva E eu não sei Se vocês querem Que eu repinte ela Tipo Pinte de outra cor A casa As coisas Porque ela é totalmente Branca, né Tipo 100% branca Ó Eu já mostrei Esse aqui para vocês Já mostrei tudo isso Para vocês Enfim Eu acho que eu já mostrei Tudo para vocês Então Essa é a minha casa Para completar, gente Vamos fazer aqui Um lanchinho Aqui em casa Deixa eu ver O que eu posso cozinhar Para estrear aqui a casa Não quero trabalho, não Eu quero é comer Pegar ingredientes Deixa eu ver O que eu consigo fazer Vamos fazer Uns cookies de natal Isso aí Vamos fazer aqui Uns cookies de natal Olha, gente Esses quadros legais Que tem na parede Eu achei bem Tumblr Bem Tumblr É Tumblr Mas eu falo Tumblr Porque é engraçado Informar Vamos informar Ai, fazendo cookies De natal É o que? Bela música, tá? Má, acha? Gente, agora que eu percebi Que tá meio desproporcional A janela aqui Mas ok Vamos Eita Vamos assar aqui agora Os cookies Esperando os cookies Assarem Assarem Vai ficar se abaixando, menina Espera aí Os negócios Não precisa ficar descendo Toda hora Oxi Vai Oh, que demora Eu sou muito impaciente Gente, sério Aê Ué Cadê? Eu vi o negócio de mexendo Ó, vamos espiar aqui Eita O negócio tá saindo pra fora Ali, ó Vamos espiar Será que ele tá crescendo já? Acho que já cresceu Natasha Acho que já tá pronto Ah, não tá pronto não Natasha Ai, tô triste Deixa eu ligar essa luz aqui Aê Tá pronto Tá pronto Tá pronto Será que eu preciso fazer Mal alguma coisa? Ah, não Tá pronto Vamos botar ali na nossa mesa Tem um suco Que alguém deixou aqui Esse suco Mas eu vou comer esse suco Ai, calma Desliguei o ventilador Não Vamos deixar esses Holy Days cookies aqui E vamos pegar E pessoal Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o seu like De se inscrever aqui no canal Se você não é inscrito Compartilhar pra todos os seus amigos Vamos comer esses cookies E hashtag agora 400k da Nath Vamos rumo aos 400k Não sei se a gente chega esse ano Mas vai saber Vai saber É isso Um beijo a todos E fui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau